É, agora eu vou jantar, aproveitar que não tem ninguém olhando. Ah, tem aqui, meu amigo, aqui, mulher. Tem mais comida na panela? Tem. Após bota uma pratada lá pra essa pessoa abençoada que tá aqui assistindo eu comendo aqui. Pode botar uma pratada agora. Mas fala aí, mulher, primeiro nós vamos pegar um peito se ele quer. Eu acho que essa pessoa não vai querer, não. Porque é ovo frito e uma moelinha frita, né? Eu acho que ele não vai querer, não. E o baiãozinho de dois de andu, ó, quer não. Você quer? Será que você queria? Se eu lhe chamasse pra você vir comer aqui essa comidinha simples, com todo amor e carinho, você queria? Ou não? Ou você achar melhor ir na casa de um ricão, cheio de fartura? Deixa aí nos comentários aí, meu amigo. Porque a gente tem que comer o que tem. E agradecer a Deus todo dia e toda hora. Por tudo que você tem. Não importa se tu não tem nada. Mas você agradece a Deus da mesma maneira que Deus vai te abençoar, beleza? Então é isso aí. Seja convidado pra comer aqui essa comidinha maravilhosa. Mas seria um prazer uma pessoa como você que parou nesse vídeo. Que como você parou nesse vídeo, eu sei que você é uma pessoa humilde, beleza? Então é isso aí. Muito obrigado pelo carinho. Que Deus abençoe. E vamos jantar. Mulher, não precisa de estar não. Porque ele não quer não, viu? Precisa não. Tá bom. Não é que tá olhando ainda, mulher. Tá? Ah, pois então eu vou falar pra cá. Bota lá um pratão. Pronto, aqui. Bota aqui pra eles. Tá certo. Ele ou ela, quem estiver olhando aí. Quer comida? Deixa aí no comentário se você comer essa comidinha assim pra quê? Ou você tenha vergonha? Obrigado pelo carinho. Deus abençoe.